A distância da cidade deve ser rida Se eu pudesse eu iria pra lá Agora veria o Senhor frente a frente Cantaria naquele verso corral Veria o Senhor frente a frente A distância da cidade deve ser rida Se eu pudesse eu iria pra lá Agora veria o Senhor frente a frente A distância da cidade deve ser rida 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 Irmãos, se ficarmos em comunhão com Cristo Naquela linda cidade nós iremos morar Veremos o Senhor frente a frente Cantaremos naquele imenso corral Amém No Amém Europe Para Tentando as mãos também Teremos somente trazer E com a minha alegria Vai sempre Amém E eu lhe abençoem muito bem também E a sua família Em nome de Jesus Amém